Agora, falando um pouco sobre o Guia para Iniciantes, ele explica, para quem não tem noção nenhuma de quais são as receitas que costuma chegar na farmácia, ele explica todos os tipos de receituário que costuma vir, eu mostro um por um, explico também sobre os medicamentos, quais são os que tem, os controlados, os MIPs, dou uma visão geral sobre isso e também falo sobre o significado das tarjas e como elas podem te ajudar ali na sua rotina, no dia a dia da farmácia. E como bônus exclusivo, eu fiz o Guia de Bolso QPC. Como que você faz para utilizar? Ele é um PDF interativo e nesse PDF você pesquisa pelo nome do princípio ativo e ele vai te retornar. Esse princípio ativo é nesse receituário, você vai ver lá na página qual a prescrição certa daquele medicamento, então é muito útil, principalmente para produto de cannabis, lá tem uma dica sobre tarja e também você pode, esse PDF interativo, você consegue ver lá qual a prescrição certa de cada medicamento, inclusive dos produtos de cannabis. Então, o Guia para Iniciantes é realmente para quem vai começar a trabalhar em farmácia, ele dá ali um suporte, uma visão geral sobre tarjas, receituários e medicamentos e o Guia de Bolso QPC eu coloquei como bônus para te ajudar ali no dia a dia mesmo. Então, por exemplo, chegou um medicamento, será que está no receituário certo? Será que está na prescrição certa? Então, QPC significa qual a prescrição certa. Vou deixar o link para quem quiser adquirir.